Eu preciso de pilha agora! Está escrito barra de vida baixa, isso é ruim? Opa! Mãe, para, você não pode jogar o meu, o que que você, você vai matar todos? Ai, eu não acredito, você vai pegar as minhas vidas extras! Você já acabou de limpar a cozinha, meu ursinho? Ah, não, não é você, é o meu filho. Eu o chamo assim, porque quando ele era bebê, ele era parecido com um ursinho fofinho. Opa, isso é ruim. Mãe, até a cozinha está limpa. Pronto, eu estou trabalhando agora, mãe. Vem aqui embaixo. E a calha? Você também tem que limpar. Tá bom, tá bom, o que você quiser, mãe. Mas por favor, para! Prontinho, agora vamos cuidar da areia movediça. E aí, garotão? Está ajudando a sua mãezinha? Eu estou sim. É importante participar. Eu nunca ajudava minha mãe, e nós não nos falamos há anos. Lembre sempre disso, viu, meu filho? Oi, bem-vindo ao nosso reino. Como vai, Lupe? Muito obrigada por vir. Sem problema. Puxa, a sua casa já está tão limpa. O que, imagina, esse Shikiro? Então, querida, vamos começar? Que tal esse... Abazur? Eu limpei a cozinha, o banheiro, os tapetes, a calha, joguei o lixo fora, limpei as janelas, as paredes e limpei a sujeira da Tuf. Você pode, por favor, parar de jogar meu jogo, mãe? É claro, meu amor. Assim que você arrumar os enfeites de Natal na garagem. Vamos embora dessa casa. Eliminado. Ah, eu acho que tem uma sujeirinha ali. Ótimo. Tá bom, Lupe. Olha, eu não consigo mais mentir. Nós, nós limpamos tudo antes de você chegar. Pois é, eu, eu nunca tive uma faxineira e quando a Cíntia me ligou, eu entrei em pânico. E nós lutamos com dragões e lutamos com lesmas e tal e foi legal. É que nós temos o método de limpeza criativo. Você quer um café ou alguma coisa? Ah, claro. Obrigada. Ai, ai, vai. Anda, anda. Ah, ah, não. Não, não, não. Ah, 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 cíntio, cíntio. Ah, ai, cíntio, cíntio, cíntio. Ai, cíntio, cíntio. Cíntio. Tchau, tchau, tchau.